Vamos mais uma dica irada pra você hoje falando de cartografia, falando de escala e é um tema que aparece recorrente em Enem e vestibulares. A escala pode ser de quantos tipos, você acha? Muito bem, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser escala numérica ou escala gráfica. Geralmente nas provas vai aparecer pra ti a escala numérica e ela é uma fração onde o numerador é a relação do mapa. No caso, um centímetro no mapa é igual ao denominador que é a realidade. Nesse aqui, 300 mil centímetros da realidade. E eu vou ensinar agora uma ceste pra adiantar, pra facilitar pra você que é transformar a escala numérica em gráfica. A escala gráfica aparece no cantinho com uma reguinha com intervalos de um centímetro. Então, essa escala aqui é numérica. Pra transformar ela, isso tá em centímetros, vou transformar em quilômetros. Quantas casas? Cinco casas. Então, tira uma, tira duas, tira três, tira quatro, tirou cinco. Essa escala numérica, se fosse gráfica, seria zero, três, seis quilômetros. Ou seja, cada um centímetro no mapa é igual a três quilômetros. Agora, vamos pra prática. Se na questão aparecesse assim. Entre a cidade A e B no mapa, eu tenho cinco centímetros. A escala é um por quatro milhões. Qual em mim que tu brilha? Um, dois, três, quatro, cinco. O que ela tá falando agora? Que cada um centímetro é igual a quarenta quilômetros. Cinco vezes quarenta. Muito bem. Duzentos quilômetros. Acabou a questão. Você chega a conseguir resolver de cabeça. Essa foi mais uma dica da melhor plataforma de geografia do Brasil. geografiarada.com Espero você.